Moradores de Jardinópolis lotaram a Câmara para protestar contra o aumento abusivo na cobrança do IPTU. Com diversas faixas, os manifestantes pediram um reajuste coerente. Não houve registro de ocorrências graves. Em nota, a Prefeitura informou que o Tribunal de Contas do Estado constatou falta de atualização da planta genérica para lançamento do IPTU. Esse procedimento foi feito, o que gerou reajustes que, em muitos casos, chegaram a 200%. O contribuinte pode pedir a revisão desse percentual.